Olá, hoje vou aproveitar para vos convidar a entrar na estufa que acabei de montar. Esta vai, a partir de agora, fazer parte de muitos vídeos que irei fazer. Aqui vou fazer novas experiências, vou cultivar produtos que não posso cultivar no inverno, devido às baixas temperaturas e às camadas de geada, e vou fazer novas experiências, pelo que interessa, vou vos apresentar a todos. Aproveitem para ver partes da montagem. Esta montagem é simples, faz-se bem, não tem-se nada de complicado. Se tiverem outra pessoa para ajudar é sempre melhor. Espero que seja possível efetuar aqui uns vídeos proveitosos para todos nós. Acabei por optar por comprar uma estufa já feita, ponderei ainda a fazer a própria estufa, mas cheguei à conclusão que melhor seria comprar uma já feita. Para assentar a estufa criei um intel com blocos, coloquei os virados ao contrário e enchi-os de cimento. Para a terra, para a estufa, tirei a terra que cá estava, acabei cerca de 50 cm, e acabei por encher agora com rapaduras que fui buscar ao punhal. Já deixei aqui ponto de água e de eletricidade. Deixei aqui um ponto de água neste extremo e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água e de eletricidade. E aqui no início também ficou um ponto de água. E aqui no início também ficou um ponto de água. E aqui no início também ficou um ponto de água. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto